A CIDADE NO BRASIL No céu de Lisboa é um festejo E o azul que resta ainda da festa Outro desejo Oh Lisboa, eu não acredito Que seja só fama Se o nosso amor é uma permuta De quem ama e ama Oh Lisboa, por que não reparas Nestes olhos meus Que celebram santos Que celebram cílios Que cobrem a fama E agora aborrecer Nesta madrugada Neste céu de cama Nesta madrugada Se tu és Lisboa Fiquei namorado Por quem lá ficou preto Quando me chama Mulher que mudou toda a minha vida Todo o meu desejo Eu não acredito Que não fique escrito este céu Na alma Mulher que mudou toda a minha vida Todo o meu desejo Todo o meu desejo Eu não acredito Que não fique escrito este céu Na alma Mulher que mudou toda a minha vida E aí 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 E aí